Tua relação com o Baixinha era boa pra caramba, o Mário é fenômeno. Excelente, excelente, excelente. O Mário foi pra mim um dos maiores jogadores assim de pequena área, na área, e artilheiro, um dos maiores artilheiros, e outra coisa, ele é um jogador que assim, hoje é muito difícil você falar, né, porque senão você é rotulado, mas ele era o cara macho mesmo, sabe assim, de honrar as coisas, palavra no campo, tudo. Ele era um cara assim que, inclusive teve aquele episódio lá das galinhas, que ele saiu correndo atrás do, ele e o Idiguinho, em laranjeira, a torcida e tal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ele chegou de helicóptero, por conta dele, parou no meio do campo, tava lotado lá, salão nobre, galerias, imprensa estrangeira, e ele falando em espanhol, não sei que, olha, quiseram assim, ah, você não quer ir pra mesa? Não, eu digo, não, não quero, naquele tempo eu ficava, né. Daí eu não fui pra mesa, mas fiquei assistindo, um show, cara, um show. E o Romário fez no Fluminense 52 gols, aí não foi campeão, tudo bem, que o título é importante. Mas fez 52 gols, fez um único gol de bicicleta, que tá nos 10 gols mais bonitos, que ele fez contra o Guarani, e ele era um cara, assim, fantástico, fantástico. E ele deu muito retorno de imagem, né, porque uma coisa, quando o Romário foi embora pra Arábia, o Jornal Nacional terminou, o Fluminense ganhou do Botafogo, placar elástico e tal, o Romário fazendo gol, e ele abrindo o braço, e escrito aqui a marca, né, da Unimed, terminou o Jornal Nacional assim, agora, você imagina, se eu fosse fazer uma propaganda no Jornal Nacional, que é caríssimo. Naquela época, com o Romário, de Garoto Propaganda. Porra, aí caríssimo, e eu tive essa propaganda, não foi de graça, porque tinha um patrocínio normal, mas, poxa, nem se compara, né, com o que foi. Então, ele era um cara, assim, brilhante, e, aliás, o Romário tem uma outra situação, posso contar? Claro, pode, não tem pode aqui, o pode quer é teu. O Romário teve a segunda situação, a Unimed era uma operadora de plano de saúde, não era não, era. E aí, contratei o Romário e tal, aí tudo bem, estava em Araxá, quando eu contratei ele, tinha um empresário, ficava falando lá e tal. E aí, opa, Romário, vamos lá. Aí, passou um tempo, cabofolia, cabofolia, aí saiu uma matéria no jornal, Romário chega num camarote com 16 mulheres. Aí, eu, aí eu digo, aí eu falei um dia, no dia, depois eu falei assim, o Romário, poxa, sem problema nenhum não, mas sabe como é que é? É a empresa de planta de samud, você, conduta, aí o nego já usou, ele disse assim, doutor, isso era verdade, eu não fumo, não bebo, mas mulher não tem jeito. Aí, eu calei a boca, eu calei a boca e falei, meu filho, segue a pauta, segue a pauta. Vai precisar de 16, Romário? É, também, cada um, né?